A Riqueza E que a violência vai estar mais cedo, será condenado Critura sinistra que procura lucros criminós Diz e mandou tantos focos Aquele que amonto ou bem alheio E o que arregla em parte de piores Jamais será perdoado Por levantar-se aos seus cretos Estes desfocamberam vingança E um luto da árvore de fantasia Criatura sinistra que procura lucros criminosos Desibando tantos povos Criatura sinistra que procura lucros criminosos Desibando tantos povos Desibando tantos povos Criatura sinistra que procura lucros criminosos Desibando tantos povos Criatura sinistra que procura lucros criminosos Desibando tantos povos Criatura sinistra que procura lucros criminosos Desibando tantos povos